Eles de facto têm o pressentimento de que algo vai correr bem, mas desde o verão do ano passado, que nunca se percebeu bem porquê. Mas em novembro descobrimos a razão, quando o Carlos Queiroz adotou a música dos americanos Black Eyed Peas num hino inspirador para os atletas das esquinas no Campeonato Mundial de Futebol. Houve quem tivesse gostado da escolha, mas também houve quem achasse estranho que num hino de apoio à seleção não existisse uma única palavra na língua de Camões. Ou talvez estejamos enganados, mas vejamos primeiro o que pensou o povo português desta insólita escolha. Sabe qual é a música oficial deste ano de apoio à seleção no Mundial de África do Sul? Tenho ouvido, mas não tenho, não sei. Não sei. Faz a mínima ideia? Não sei. Talvez aquela música dos Black Eyed Peas. É essa mesmo? E essa música? Mais ou menos, tenho visto na televisão. E sabe cantar um bocadinho dela? Eu não tenho voz para cantar. Mas gosta da música? Gosto, adoro. Sei que I got a feeling, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Sei que I got a feeling, the night is the night, assim por alto, não estou a ser muito a par. Feeling! Epecável! Vocês mereceram uma salva de palmas. Agora a questão que vos coloco é, nessa música quantas palavras é que estavam em português? Sei lá. Será uma música cheia de força, não é? Precisamos de força, mas não é por aí que nos vai levar à vitória, não, mas é uma música de incentivo. Só é cheia de força, só está é vazia em palavras portuguesas. Portuguesas, exatamente. E muitos portugueses não percebem, não é? Quantas palavras é que estavam em português? Feeling. Feeling é português? Feeling é português. Não, é inglês, mas também são em português. Está no dicionário? Não. Não acha estranho, ali na que te certo diz, o melhor do mundo é português, e a canção que vai servir de hino à seleção do melhor do mundo é americana. Mas não devia ser, devia ser em português, não é? Está de acordo então. Ela é português. É pena estar em inglês, porque muitos dos portugueses nem sabem o que é que lá está escrito, o que é, de que é que falam, não é? Não vão perceber nada. Não vão perceber, exatamente. Eu acho que era mais apropriado na questão de ser um grupo português ou um auto-português. Agora, estou franco, desde que motiva a seleção para vitórias, não há que ter nenhum preconceito, nem indiferença. E os jogadores achas que vão perceber? Muitos deles também não, muitos deles também falam português e mal, ganham muito dinheiro. Não sabemos se o Manuel Serrão prefere um português à bela Fergie, nestas cantilenas dos relevados. Mas até nos atrevemos a dizer que, seja qual for a língua musical, o que importa mesmo é ganhar. Por isso, até ao fim do concerto, ainda muito pode acontecer. Mas o feeling, esse, parece que já foi incorporado no nosso dicionário.